Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aqui um pé de canela. Vocês já conhecem pé de canela? Gente, está bem aqui atrás de mim o pé de canela, coisa linda. Vou mostrar direitinho aqui pra vocês, bem de pertinho, pra vocês verem como é um pé de canela, gente, quem nunca viu, é uma beleza ter um pé de canela no quintal. Estou aqui no quintal da minha irmã e ela tem um pé de canela plantado, que já está bem grande, já produz flores, sementes, né? Daí eu vou mostrar aqui pra vocês de pertinho esse pé de canela, tá bom? Ó pessoal, esse é o pé de canela. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, ele já deu um monte de flores, está cheio de sementinha ali. Está escurecendo já aqui, já é umas seis e pouco, mas o pé de canela é assim, ó. Ó como que é as folhinhas dele. Desse jeitinho, ó, pra quem nunca viu de perto um pé de canela, olha ali, ó, tá cheio, deu flores, está cheio de sementinha. Vou ver se eu mostro uma pra vocês aqui, ó, sementinha na canela. Só que essa tá verde, né? Ali eu vou pegar uma de pertinho, uma madura. Vou ver se eu consigo pegar. Ali, ó. Aqui, ó. Vamos ver se tem uma semente aqui, ó. Vou mostrar ela no pé. Ó, gente, bem aqui, ó. É uma sementinha. Essa aqui acho que tá madura já, ó. Tá vendo a sequinha? Pretinha. É assim mesmo? Aí, ó, minha irmã disse que é assim mesmo. Vou até tirar essa aqui. Pronto, vou tirar o rio. Ó. Ui, deixa eu cair. Aqui dentro tem alguma semente? Ou é só assim? É semente. Já é a semente? Essa ponta aqui? Não é semente. Essa daí é só colocar pra nascer já nasce. Ó, pessoal, minha irmã tá falando aqui que essa aqui já é a semente. É só colocar na terra que ela nasce. E eu vou mostrar também as mudinhas que ela tem aqui, que já nasceu no canteiro de verdura. Então eu vou lá mostrar pra vocês uma mudinha já com as folhinhas. Gente, ó, tá aqui no canteiro das couves. Ó as couves dela, como tá bem bonita. Aqui, ó, tem uma muda da canela. Essa aqui, ó. Essa mudinha aqui, ela já deu ela pra mim. Então falta arrancar ali e pôr no potinho. Pra poder eu levar pra casa. Ah, tem outra ali, ó. Essa daí é uma também, né? Legal. Então, essa daqui, ó, é a mudinha de uma semente assim, ó. Colocou, né? Aqui no canteiro, acho que ela joga as folhas, né? E daí nasceu. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Esse é o pé de canela que eu mostrei pra vocês, tá? Se inscreva no canal. Quem não é inscrito, deixe seu like, seu comentário. Que é importante pro nosso canal. Pra gente estar trazendo mais conteúdo legal, igual isso pra você. Acabei de mostrar. Você pode fazer o chá das folhas. Chá da... Chá da casca, né? Também. Ah, e eu vou mostrar as folhas das... As cascas secas também pra vocês. É. Gente, a minha irmã tirou um galho desse que eles podaram o pé de canela. E ela disse que tirou bastante casca. Colocou secar. E eu vou mostrar também pra vocês. A casca seca desse pé aqui, ó. Da canela. Ó, pessoal. Essa aqui, ó. É a casca da canela que a minha irmã tirou. Você quer saber? Vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, tá bem sequinha já. Bem cheirosa, ó. Só de mexer aqui o cheiro já. Levando, assim, aquele aroma bem gostoso. Você pode estar fazendo chá pra tomar. Colocando aí, ó. Nos seus doces, né? Arroz e doce, canje de cão. Doce de mamão. Doce que você gosta de colocar canela. Gente, fica maravilhosa. Olha. Que bonita, né? Uma casquinha bem... Bem legal mesmo. Dá pra fazer muita canela, né? E pegando, assim, o galho, né? Você tira a casquinha. Corta no tamanho que ela cortou aqui. E coloca pra secar, né? Você colocou no sol? Ela colocou no sol pra secar e já tá no ponto de usar. Então, é isso, pessoal. Peço que curte, compartilha. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Abertura